E da garagem aqui do Trevio saindo, do hotel Trevio saindo e aqui na Rua Rodrigo dos Santos entrando, essa é a Rua Rodrigo dos Santos, aqui a nossa esquerda o Shopping Valtier Premium isso, Shopping Valtier Premium, olha só a nossa esquerda, deixa eu aumentar, levar pra lá pra vocês chegarem melhor, mas aqui nós dois, nós dois quem? Nós e os dois, ou os oito, ou sete aqui dentro também tem sete pacotes, esse é o Datena, fala o Datena, parece o Datena diz que trabalha na Record, leva só artistas, eu também só levo artista, esse artista aqui mas é isso aí galera, vamos deixar de falar besteira, vamos falar o que é certo, o que é honesto dizer, estamos no Brás, estamos na Rua Rodrigo dos Santos, aqui é a nossa esquerda, a Rua Alexandre Pedroso e a nossa esquerda também é o Shopping Porto Brás e aqui é da frente, estamos chegando na Praça Padre Vento, vamos circular a praça pela direita, circulando, voltando até a Rua Rio Bonito pra a marginal acessar e aqui é a nossa esquerda, vamos lá, 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 vamos lá,